E hoje, este é o episódio mais esperado por todos nós. Finalmente, eu vou fazer a pintura da carroceria do Voyage. E hoje, eu finalizei o nivelamento do primer. Primeira etapa da pintura concluída. Pouco mais de uma hora depois, conseguir chegar no melhor alinhamento, digamos assim, possível. Fala, galera! Beleza? LBG na área, começando mais um episódio do Projeto Voyage. O carro que eu paguei R$ 800,00 e hoje, este é o episódio mais esperado por todos nós. Finalmente, eu vou fazer a pintura da carroceria do Voyage. Nem eu estou acreditando que este dia chegou. No total, são quase dois anos de trabalho, desde que eu comecei a trabalhar na funilaria deste carro oficialmente, que foi em janeiro de 2020. Então, foi muito, muito trabalhoso, muito trabalho para chegar até aqui. Mas, finalmente, chegou este dia. E hoje, até o final deste vídeo, vocês vão ver a carroceria deste carro pintado no vermelho tornado. Mas, antes de começar os preparativos aqui para a pintura, eu vou mostrar para vocês rapidinho o que eu andei fazendo neste carro, que eu acabei não gravando, para vocês entenderem tudo o que foi feito na preparação deste carro, para poder chegar neste ponto que ele está aqui agora e poder receber a tinta. Beleza? Mas, antes de começar o vídeo, já clica no gostei. Se você não está inscrito, clica no botão, se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui está o Voyage, então, já todo isolado. Eu estou trabalhando nele desde segunda-feira. Hoje é quarta-feira, esta semana eu tirei férias do meu trabalho só para pintar este carro. Então, estou desde segunda-feira trabalhando na preparação da pintura dele. Lá no meu Instagram, eu mostrei para vocês que eu tive que fazer alguns pequenos reparos que surgiram aí, alguns defeitinhos que o controle de lixamento revelou. Então, eu fiz um trabalhinho nele. Ontem, acabei aplicando um primer localizado em algumas partes do carro e hoje eu finalizei o nivelamento do primer. Este carro, para vocês terem uma ideia, foi finalizado na lixa 800, porque a minha 600 acabou. Então, eu acabei finalizando ele com a 800 e ficou bem liso. Está até um reflexo ali. Então, está bem lisinho este primer. Foi assim, cada cantinho deste carro foi lixado. Eu me preocupei em lixar aqui. Todos os cantinhos, cantinho de vidro, cantinho de porta, tudo, tudo, tudo foi muito bem lixado. E o primer está muito bem nivelado. A preparação, como eu sempre falo, é a alma de qualquer pintura. Não adianta você fazer uma aplicação de tinta top, usar uma pistola boa, usar tinta boa se você não fizer a preparação da forma correta. Beleza? Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou desengraxar este carro. Já dei uma limpada na oficina. Vou desengraxar ele e eu vou fazer a pintura aqui das dobradiças. Eu expliquei lá no meu Instagram por que eu vou fazer isso. Vou explicar rapidinho aqui também. Aí, para quem não segue no Instagram, segue lá, direto eu posto fotos aqui do Voyage e dou umas dicas lá também de pintura. Por que eu vou fazer isso, então? Aqui, se eu colocar o paralama agora, vai ficar muito ruim de eu acessar essa área para poder fazer a pintura. Olha só onde é que entra o meu dedo aqui. Aí o paralama vem mais ou menos até que assim, se eu não estou enganado. Olha o ângulo que eu vou ter para poder vir com a pistola aqui e pintar. Então, eu acho, particularmente eu, farei isso. Normalmente o que eu vejo o pessoal não faz, monta o paralama aqui no primer e depois pinta. Mas eu vou fazer dessa forma. Vou pré-pintar as dobradiças, esses cantinhos, toda essa coluna aqui. Essa partezinha aqui que ela é coberta com o paralama depois. E também aqui, ó. Toda essa tira e esse pedacinho de cima. Então, eu vou pré-pintar essas partes com uma de mãozinha só, tá bom? Aí eu vou vir aqui e montar os paralamas, né? Os dois paralamas, colocar o capô, fazer todo o alinhamento dele, né? Deixar ele 100% alinhado. Depois tirar o capô e aí sim começar a pintura da carroceria. Beleza? Então vamos lá, proceder com o desengraxe. Fazer a pintura ali das dobradiças e aqui dos paralamas. Depois eu vou ter que deixar dar uma secadinha na tinta, né? Antes de montar, pra depois vir com o alinhamento. Tinta, 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 tinta. Primeira etapa da pintura concluída. Pintei ali então, parte interna das dobradiças, parte interna da coluna e a parte interna aqui dos paralamas. Aproveitei também que sobrou a tinta. Já pintei a parte de baixo. Aproveitar que eu tava com a pistola pequena, né? Pintei a parte de baixo ali onde foi feita a batida de pedra. Porque depois com a pistola grande é mais difícil de você deitar a pistola ali pra pintar, né? Então aqui é só aguardar secar. Deixa secar acho que uma horinha aí pra dar uma secada boa. E aí montar os paralamas e começar a peleia pra alinhar eles. Que já mostrei em outros vídeos pra vocês. Alinhar paralama paralelo é bem complicado. Eu tomei um baile a primeira vez que eu alinhei esses paralamas. Na teoria agora vai ser mais fácil, mas vamos ver. Chegou a hora então de instalar os paralamas no Voyage. Agora é aquela hora que o filho chora e a mãe não vê. Eu nem sei se vai ter cartão de morte diferente pra gravar tanto tempo que eu vou levar pra alinhar esses carinhas aí. Mas vamos ver. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ó, que nem do outro lado ali, quer ver? Desse lado aqui essa parte aqui encostou ali, ó, tá vendo que não passa nenhuma, não dá pra enxergar do outro lado, esse lado aqui já pegou um alinhamento um pouquinho melhor, só aqui que ele tá com uma barriguinha, ó aqui ele abre, a outra vez que eu coloquei ficou do mesmo jeito por mais que você puxa aqui e aperte ele volta porque é da peça, é isso é peça paralela é um pesadelo, se você tá querendo fazer um carro no capricho vai atrás de paralama original porque cara, paralelo é só dor de cabeça, mas convenhamos, né, esse carro aqui ia virar prego isso aqui, puta merda, né, não tem muito o que falar, então esse é o alinhamento que vai ficar, agora eu vou tirar o capô fazer o lixamento desses paralamas que eu não tinha lixado eles ainda, que lixar fora do carro, tá aqui fora do carro é meio ruim então eu vou fazer o lixamento deles, aí depois tem que fazer um novo desengraxo fazer uma limpeza boa aqui na oficina e aí sim começar com a pintura você acha que é fácil, né, hoje eu comecei oito horas da manhã, agora é quase seis mas é isso aí, pra fazer um serviço bem feito, é isso aí é demorado, é cansativo por isso que os caras cobram dois, três mil reais só pra pintar o carro inteiro, não aliam bosta nenhuma tá com tinta e te entregam o carro, né tá com tinta e te entregam o carro, né e aí tá com tinta e te entregam o carro, né e aí tá com tinta e te entregam o carro, né foi tanto tempo gravando o alinhamento do paralama e o lixamento que olha só faleceu então meus amigos cara, eu já tô cansado pra caramba eu ia pintar esse carro hoje a meta era essa pintar esse carro hoje mas então acho que vamos deixar pra amanhã, né porque vai, cara não gravar essa pintura aí com a câmera cara, é um sacrilégio na minha parte, né então os paralamas aqui, ó os dois, acabei de finalizar o lixamento deles os dois finalizados na 800 também fez uma sujeirinha, né agora eu vou ter que dar uma limpada boa então eu vou isolar aqui agora, né fazer todo o isolamento aqui pra não sujar o nosso cofrezinho e aí já vou desengraxar hoje já tudo pronto amanhã de manhã acordar cedinho e vir aqui já vamos tacar a tinta daí antes de encerrar o expediente resolvi fazer aqui, ó o famoso macarrãozinho que os caras falam que eu fiz aqui com um selante PU e eu utilizei a técnica das fitas, né colocar duas fitas em volta aqui onde você não quer que o selante pegue fiz aqui embaixo também, ó nessa partezinha aqui que o original vai, né eu nem ia colocar mas acabei colocando então já que eu ia ter tempo, né pra poder secar o selante porque se eu fosse pintar agora não poderia usar o selante porque ele leva mais ou menos 24 horas pra secar mas vamos deixar só até amanhã e tá de bom tamanho beleza? então vamos tirar a fita agora aqui deixa secando e aí amanhã sim vamos poder iniciar a pintura chegando o dia retomando os trabalhos ontem no fim fiquei sem bateria na câmera o meu planejamento saiu totalmente do horário fui terminar de mexer nesse carro era nove e um pouquinho da noite então ontem não ia ter condições de pintar ele então como eu mostrei nas imagens lá do celular eu fiz aqui toda a calafetação o famoso macarrãozinho, né aqui dois paralamas coisa que eu não ia fazer eu ia deixar pra fazer depois tá? até nem sei se ia dar certo a minha ideia de fazer depois porque o original de fábrica eu não tô por original mas ele é pintado e se eu fizesse um passasse o selante de outra cor ia ficar estranho, né então no fim deu tudo certo fiz a calafetação certinho aqui embaixo também ali também os paralamas estão alinhados vocês estão vendo que o carro tá numa posição diferente, né porque lá da forma que ele tava daquele lado eu tinha pouca luz só tinha a luz da janela porque aqui eu ainda não consegui colocar nenhuma lâmpada então eu atravessei ele aqui na oficina que daí eu tenho uma visão bem mais clara de todos os ângulos então aqui a oficina já está limpa eu passei pano por toda a oficina ainda vou passar um aspirador na volta aqui pra garantir que nenhum cisquinho atrapalhe a minha pintura já desengraxei esse carro mais ou menos umas duas vezes olha aqui a quantidade de pano que eu gastei aqui eu sempre bato nessa tecla não economizem tempo na hora de desengraxar o carro isso é essencial pra você ter um resultado de qualidade beleza? então eu vou passar o aspirador aqui e vamos começar a preparação da tinta não faço ideia quantos litros eu vou gastar lembrando que aqui hoje então vai ser pintado carroceria e para lama né a porta tampa do porta-malas e o capô ainda tem que ser preparado então provavelmente vai ficar pra semana que vem então bora lá tinta tinta Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. É incrível Incrível mesmo, cara É uma sensação assim, ó, inexplicável Novamente quero agradecer Todo mundo que acompanha esse projeto aí Que já fazem quase dois anos Desde o começo oficial da funilaria dele Então, muito obrigado a você Que acompanha, que comenta, que curte, compartilha Enfim, valeu mesmo Ele lembrando Passa um filme na cabeça, né Todo o trabalho que eu tive nesse carro Esse carro veio Assim, ó, esse carro, o destino dele era o lixo Porque ele tava muito, muito podre Foi aí quase Dois anos de trabalho A funilaria dele foi muito Extensa, só quem acompanhou esse projeto Desde o início Saiba do que eu tô falando, e se você não viu Chegou agora esse vídeo por acaso Olha na playlist aqui, ó, clica na playlist Na descrição e olha desde o começo Pra você ter ideia de como Que era esse carro, esse carro Ele não tinha nem traseira Pra vocês terem uma ideia Esse carro aqui A traseira dele, ó Tava Toda, toda Podre Olha lá o interior Branco, ó Cara, olha Que loucura A pintura, infelizmente Alguns pontos Ela, que dá pra ver, ó Ela ficou Casquinha de laranja Bem grossinha E, putz Caiu muito cisco na pintura Mas isso aí Depois no polimento Salva O PU aí Foi bem aplicadinho O 3D monta Tem bastante material Pra polir E o dia que esse carro Tiver montado e polido Meu Aí sim, cara Aí sim Por hora vai ficar assim, né O ideal no PU É esperar uns 30 dias Pra fazer o polimento Então eu já vou começar A ir montando esse carro Aos poucos Lembrando que ainda falta Fazer o capô A tampa do porta-malas E a porta do motorista A porta do carona A que eu tenho Tá muito podre Não vou usar ela Preciso comprar uma Até tenho que começar A procurar isso Mas eu pretendo Então amanhã Já que é sexta-feira Aproveitar o restinho Das minhas férias E já começar Na preparação Dessas outras peças Pra pintar elas logo E montar Aqui no Voyage Espero que tenham curtido Então Todo o processo De pintura Aqui do Voyage Como eu falei pra vocês Foi um trabalho Bem extenso Pra poder chegar No dia de hoje E pintar esse carro Mas valeu a pena E cada segundo Cada minuto Trabalhado Aqui no Voyage Beleza Então se gostou do vídeo Não esquece de clicar no gostei Se você não está inscrito Clica no botão Se inscreve E ativa as notificações Pra não perder Os próximos vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu